FAMÍLIA SEMPRE BEM Olha, manter uma criança sentada e estudando não é tarefa fácil. E estudos mostram que os pais têm papel fundamental nessa etapa. Para lhe ajudar, o Mamãe Sempre Bem de hoje vai ensinar algumas estratégias para tornar o dever de casa um momento prazeroso. Tornar tarefa de casa um momento prazeroso pode ser muito difícil para algumas famílias. A gente tem que primeiro notar qual o tipo de personalidade dessa criança. Às vezes algumas têm uma facilidade maior do que as outras, gostam do momento da tarefa de casa, se sentem desafiadas, e aí tudo fica mais tranquilo. Mas para aquelas que não querem tanto estudar ou que acham muito chato esse momento de tarefa de casa, duas coisas precisam ser observadas. E a primeira delas é identificar se a criança está tendo algum problema de aprendizagem dentro da escola. Às vezes ela pode estar tendo um diagnóstico de dislexia, e isso precisa ser avaliado. Ou então, essa criança simplesmente não conseguiu acompanhar o ritmo da turma em uma matéria ou em várias matérias. E aí, como ela não consegue fazer os exercícios na escola nem em casa, aquele momento vai se tornando, além de chato, desestimulante. Porque essa criança não consegue ir avançando, ela não consegue acompanhar. E vários pensamentos que desestimulam, que fazem com que ela se sinta burra, que não sabe, que não consegue aprender, tudo isso machuca muito a criança. Então, se não é o caso da sua criança, nenhum desses dois, o ideal é que os pais procurem estimular, lendo junto com os filhos, comprando livros de outros assuntos, acompanhando as tarefas de casa e mostrando de uma outra maneira, estudando histórias, olhando o globo da terra, mostrando fotos pela internet, conversando sobre o assunto no dia a dia. Tudo isso vai fazendo com que a criança se prenda cada vez mais aos assuntos da escola.